Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto e na aula de hoje teremos um convidado especial no nosso projetinho ERG, que é o professor Darley. E se você está gostando da ideia do projeto, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão para fortalecer também, beleza? As redes sociais dos professores que estão fazendo parte do projeto, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora para a aula! Projeto ERG, questão 31, do segundo exame de qualificação de 2020. Preste atenção na questão, que ela assusta no olhar, tá? Quando você olha para a questão, ela te assusta, mas é uma questão relativamente fácil. Três pentágonos regulares, congruentes e quatro quadrados são unidos pelos lados, conforme ilustra a figura a seguir. Então, temos a figurinha aqui. A figurinha está desenhada, nós temos aqui. Quadrado, pentágono, quadrado, pentágono, quadrado, pentágono, quadrado. Acrescentam-se outros pentágonos e quadrados, alternadamente adjacentes, quer dizer, um colado ao outro, até completar o polígono regular. A, B, C, D, E, F, G, H, até ele dar a volta inteira, tem que ter que ter aquelas reticências ali, e encontrar com A novamente, que possui dois eixos de simetria, indicados pelas retas R e S. Então, aqui, essas retazinhas aqui, R e S. Se as retas perpendiculares R e S são mediatrizes dos lados A, B, quer dizer, dividir esse lado aqui em duas partes iguais, e F, G, esse aqui também em duas partes iguais, o número de lados que o polígono A, B, C, D, E, F, G, H, que deu a volta até o A, é igual a, então ele quer saber desse polígono que dá a volta inteira aqui. Nota, daqui até aqui, eu tenho um quarto do polígono. Então, por isso é um quarto, a gente vai ver quantos lados eu tenho aqui, um, dois, um inteiro, dois inteiros, três inteiros, quatro inteiros, tá? Quatro inteiros. E duas metades. Duas metades é o quê? Duas metades é o inteiro. Então, eu tenho, aqui, eu vou ter cinco lados. Cinco lados. Vê como é que o problema é fácil. Se daqui até aqui eu tenho cinco lados, daqui até aqui eu vou ter cinco, daqui até aqui cinco, daqui até aqui cinco. Então, é fazer o quê? Cinco vezes quatro, igual a vinte. Problema bem simples, vinte lados, resposta, minha letra, B. Vinte lados. Vê que é um problema que assusta, de cara, e fácil resolução. Então, você resolve ele na leitura do problema. Não tem grandes cálculos, não tem nada de fórmula, não tem nada a se fazer, a não ser olhar e ler o que ele está pedindo no problema. Então, a leitura é sempre fundamental. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha, deixe aquele like, deixe a sugestão nos comentários, não esqueça de ver os canais parceiros, do professor Roberto, do professor Tiago, de curtir as redes sociais dele, de ver os outros vídeos aqui do canal, tem bastante vídeo já aqui no canal, precisa ser um canal iniciado há pouco tempo, já tem bastante vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fia com Deus. Tchau.